Fiat Vigarista, em nome de Paredão Super Barbosa, Alô Paraty do Esquinão, Josinaldo C.D. Vem gravar aí, Pedrinho C.D. Amarelo C.D. Pra vida simples, com humildade e respeito, Tavela, Osona Sul, eu vivo do mesmo jeito. Você já é a inspiração, mandando somente um bem. Sai pra dividir o pão, nunca precisar em ninguém. Meu Deus, me cubra de bênção, proteja meus inimigos. Por mais que eu tenha sofrido, não quero sofrer por ninguém. Eu quero é viver bem, sem ver ninguém passar bom. Se eu não puder ajudar, não irei atrapalhar. Eu não quero ser refém, trecado em meu próprio mundo. Quero viver sem medo, de poder me expressar. Eu quero que os meus filhos sintam orgulho de mim. Minha esposa e meus pais, também possam se orgulhar. Pois quando se é um bom filho, um bom esposo e um bom pai, As boas coisas da vida tendem a te conspirar. Sei que o amor sempre vai vencer. Se tu tem fé, Deus não vai te abandonar. Se tu já sabe que querer é poder, Essa batalha você vencerá. Sei que o amor sempre vai vencer. Se tu tem fé, Deus não vai te abandonar. Se tu já sabe que querer é poder, Essa batalha você vencerá. Eu vivo uma vida simples, com humildade e respeito. Favela ou zona sul, eu vivo do mesmo jeito. Seu seja a inspiração, planta do sol, muito bem. Dá pra dividir o pão, nunca pisar em ninguém. Meu Deus, me cubra de bênção, proteja meus inimigos. Por mais que eu tenha sofrido, não quero sofrer por ninguém. Meu quero é viver bem, sem ver ninguém passar fonte. Se eu não puder ajudar, não irei atrapalhar. Eu não quero ser refém, trancado em meu próprio mundo. Eu quero viver sem medo, e poder me expressar. Eu quero que os meus filhos se dão orgulho de mim. Minha esposa e meus pais, também possam se orgulhar. Meu pai se é um bom filho, um bom esposo e um bom pai. As coisas boas da vida tem dia que conspirar. Sei que o amor sempre vai vencer. Se tu tem fé, Deus não vai te abandonar. Se tu já sabes que querer é poder. Essa batalha você vencerá. Sei que o amor sempre vai vencer. Se tu tem fé, Deus não vai te abandonar. Se tu já sabes que querer é poder. Essa batalha você vencerá. Chama Em nome de Denilson DJ Em nome de Cloude Cedês Paredão de Pacas Em nome de Paraty Terremoto Alô Alô DJ Felipe Alô DJ Luquinha Tamo junto é nóis Puta 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 é nóis Obrigado.